Quem diria, né pessoal, que o limão faz com que as formigas, aquelas formigas de pia, aquelas formigas que ficam na cozinha, aí na sua casa, simplesmente o uso do limão faz com que você consiga espantar essas formigas, faz com que essas formigas saiam de uma vez por todas aí da sua cozinha, da sua pia. Muitas vezes você compra um bolo, compra um pudim, compra um sorvete e deixa lá na pia, e quando você vai assistir o filme, que você está lá no meio do filme, você fala assim, eu vou lá buscar um pedaço de pudim, vou lá buscar um pedaço de bolo, sorvete, aí quando você chega lá na mesa, está repleta de formiga. Aí aquele bolo, aquele pudim está forrado de formiga, aí você fica desanimado, você fica triste, porque você não vai comer um bolo, um pudim cheio de formiga, né? Então, eu descobri, atrás de pesquisas, que o limão, o limão comum, tem um cheiro gostoso até. Eu quando era pequeno, eu gostava muito de descascar o limão, no pé, aquele limão rosa, né? Ele é rosa, né? Dessa cor aqui, eu ia no pé e descascava o limão para chupar o limão. Eu, atrás de pesquisa, descobri que a acidez do limão, que o cheiro, né, aquele cheiro forte do limão, faz com que as formigas saiam, fujam da sua casa. Então, aqui em casa, eu uso bastante limão. Quando tem aquelas formiguinhas, eu vou comprar um bolo, vou deixar em cima da mesa, eu já dou umas gotinhas de limão em volta. Isso faz com que as formigas, elas não ataquem aquele produto em cima da mesa. Principalmente nos dias de calor, dia que está muito calor, essas formiguinhas, elas entram na sua casa, elas incomodam realmente, elas são bem pequenininhas. Elas são muito organizadas, elas são pequenas e são muito organizadas, porque elas andam em trilha, elas fazem a trilha, né? E andam de uma forma rápida, elas vão e voltam, vão e voltam, por cima da parede, elas entram, muitas vezes elas vêm de longe, elas vêm de quatro, cinco quintais aí, longe do seu quintal. Somente para atacar o alimento que está na sua pia, o alimento que está na sua mesa aí. Então, muitas vezes também, quando você for copo de café, tá? Você toma o café e deixa aquele copo em cima da pia. Aquilo também vai atrair as formigas. Então, é muito importante que você deixe a pia limpinha, não deixe aqueles copos de café sem lavar, sem lava aquele copo de café. Isso vai ajudar também a espantar as formigas aí da sua cozinha, ok? Então, são pequenas dicas, pequenas coisas que você consegue amenizar, você não consegue acabar, entendeu? Você consegue amenizar, consegue espantar momentaneamente aquelas formigas para longe da sua cozinha, para longe aí do seu alimento, ok? Afinal, são da natureza, são coisas da natureza e nós temos que aprender, temos que conviver com as coisas da natureza também, legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá aqui o limão, como você espantar as formigas aí, como espantar as formigas da sua cozinha, da sua pia aí, para que você, para que elas não ataquem o seu alimento, não ataquem aí a sua pia, a sua mesa aí. Mas ela vá para longe dali, legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Forte abraço e peço para você, caso você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal 50 Minutos. Eu conto com você, é muito importante estar com você aqui participando dos nossos vídeos. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Um abraço. Canal 50 Minutos Tutoriais Canal 50 Minutos Tutoriais Seu canal de entretenimento do YouTube Um canal cheio de novidades para você Dicas e truques para o seu dia a dia Se inscreva já! Tchau. 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 Tchau.